O salário equivalente a um outro manager de mesmo nível, está R$ 50.000,00 por ano. O salário de um empleado de mesma companhia aqui, está R$ 30.000,00 por ano. E o salário usual, nota cambia, está R$ 48.000,00 por ano. No caso da categoria número 1, nós tomamos 75% do salário equivalente, então nós notamos 100%, mas 75% e 75% da vira é R$ 37.500,00. E nós escolhemos, na base de lei, a 4ª é a suma mais alta entre o 3ª e o 48.000,00 por ano. É a suma mais alta do norma, então o average para o salário do diretor nota R$ 4.000,00 por ano. De exemplo número 2, um salário para o ano, nós usamos um outro exemplo, R$ 100.000,00 por ano, R$ 80.000,00 por ano e R$ 48.000,00 por ano. De caso aqui, R$ 48.000,00 por ano, R$ 80.000,00 por ano, é a suma mais alta entre o 3ª categoria, e o average para o 6.000,00 por ano. Não está a grande pergunta, mas, senhora Peter, se eu tenho uma companhia, ou minha companhia não tem entrada suficiente, ou não tem entrada para mim, por pagar mim mesmo um salário de R$ 6.000,00 por ano, ou de R$ 4.000,00 por ano, que eu tenho com a chance, se eu tenho uma escapemogilidade, tem uma escapemogilidade em lei, se o salário para um trabalhado similar, ou para o mercado, está menos de R$ 48.000,00 por ano, e o directeur groot aandeel houda por prueba e saque, a base de su cuenta na anual, a base de informação de su meso negocio, naturalmente é por otorgar su meso um salário, muito mais abaixo de R$ 48.000,00 por ano. De caso aqui, naturalmente, é valoración de caso, é amerclico belang, interesse substancial, não te honra um rol. O salário mínimo do directeur, nota aplicável para companhia na ex-conheira de vensbelastas, tem saque de um parte um tiqui técnico, a companhia na que não participaram no mercado econômico de R$ 5.000,00 por ano, naturalmente, é a logística e também dirigente do comissário na companhia, estabeleci na R$ 5.000,00 por ano, que não vivam na R$ 5.000,00 por ano, naturalmente, a pessoa na que pagam imposto, que não é o residente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.